Ele já tinha passagens pela polícia por agressão contra essa mulher e também por outros crimes. Agora, o que mais chamou a atenção é que a vítima não ligou pra polícia depois que foi agredida. Ela foi socorrida, levada de ambulância pro hospital porque teve uma fratura exposta no braço. Imagina a dor dessa mulher. E aí, a polícia foi chamada pelo próprio pessoal que fez o socorro. Quando chegou lá no local, a polícia civil, a mulher conversou com os policiais, contou ali o que aconteceu. E aí, os policiais pediram, Fred, o endereço dela. Doutora Cássia Borges com a gente aqui. Doutora, o que ela fez? Que endereço que ela passou? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Então, a vítima chegou na delegacia, na especializada, dentro da ambulância. E no primeiro momento ali, daquele contato com a vítima, de perguntar o que aconteceu na tentativa de prender o agressor, a vítima apresentou um comprovante de endereço, mas que era o comprovante do endereço anterior dela. Não era o endereço que ela estava residindo com o companheiro. Então, a gente deslocou até o local, os agentes de polícia da DEAN de Trindade. E lá chegando, tiveram que realizar diligências. E aí, conversando na redondeza, descobriram que ela não morava lá. E a partir daí, iniciamos novas investigações para descobrir onde eles moravam. E aí, Fred, nesse intervalo que a polícia saiu do hospital, foi até a antiga casa, até o endereço antigo que a mulher passou, ela ligou para o companheiro, para o agressor. Disse o que para ele? A gente ouviu ele ontem, o agressor, interrogando ele. Ele disse que ela ligou três vezes para ele, mandou mensagens falando para ele fugir, porque a polícia estava atrás dele. Aí, a polícia estava atrás dele, justamente por conta dessa agressão contra essa mulher. Sim, ela não queria que ele fosse preso. Acabou preso, não teve jeito, né? Até porque é um crime grave, agressão contra a mulher. Ele já tem passagens por quais outros crimes, doutora? Ele tem muitas passagens no município de Inhumas, por receptação, por maus tratos aos animais, por uso de drogas, por violência doméstica, até contra ela, porque eles estão juntos há sete anos. E aí, ele tem uma passagem em dezembro de 2020, no município de Trindade, quando eles mudaram para cá, por roubar essa vítima. Foi um roubo no contexto de violência doméstica. E ela contou como é que foi essa discussão, como é que tudo começou, qual a justificativa, se é que existe algum motivo para isso? Ela não contou, porque no momento que a gente abordou ela, ela estava analgesiada, né? Ela estava sentindo muita dor e estava indo para o hospital. Realmente, a gente pegou só maiores informações para tentar prender em flagrante o agressor. Mas quando conseguimos pegá-lo, nós interrogamos e ele contou que a briga se deu porque ele vendeu um celular, que supostamente era dela. E aí, quando ele foi pegar esse carregador para dar para a pessoa que comprou, ela jogou no chão, ele ficou com raiva, a partir daí eles brigaram. Ele fala que ela pegou uma faca para vir para cima dele, no momento que ele pegou um rodo e bateu no braço dela com muita força. Então, quebrou o braço dela, dois ossos completamente. Nada justifica agressão contra a mulher, né, doutor? Um crime grave, ele vai ter que responder por isso. Mas fica, o que chama a atenção, o fato dela tentar defender esse homem. Será que por medo? O que vocês analisam? Como que vocês analisam essa situação toda da mulher, da vítima, depois de ter sido espancada, ter o braço quebrado e ainda tentar defender o companheiro? O ciclo da violência doméstica é difícil, isso acontece muito. A vítima, às vezes por medo, às vezes por... Elas falam que por amor, às vezes até por uma dependência financeira, psicológica. Elas defendem o agressor, elas dizem que ela tem culpa. No caso dessa mulher, ela ainda está internada no HC aqui de Goiânia. Então, nós ainda vamos ouvi-la para tentar entender, né, qual que foi a motivação dela para dar informações falsas para a polícia e defender ele mesmo, sentindo tanta dor e já tendo sido vítima de outros crimes dele. Da outra vez, ele chegou a quebrar a costela dela. Então, vamos lá.